Eu vou botar seu chão um pouquinho. Mudando para tempo lindo. Eu fiz um corredor de baú. Sacado. Meus livros estão prontos. Eu fiz uma ferramenta. Eu fiz uma ferramenta. Então, peguei essas ferramentas de amor. Então, peguei essas comidas de maniquete. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Esse aqui que eu achei. Não dá. Só duas ferramentas. O bacana é o que a gente está crescendo mais. O que a gente tem que vir ao tiro. Então, eu vou fazer o que a gente tem. O melhor é o que a gente tem um diamante. Eu não me fiz isso antes. O que é isso? Eu não quero amar que eu não fiz. O que eu preciso é isso? O que é isso? Então... E aí? E aí? Vamos, tá? E aí? E aí? O que é isso? já está essa casa eu fiz essa casa e eu fiz uma cava aqui então o videnciante é até a patinha então vamos eu postei um daqui de novo porque não sabe porque esses três não sabe por lá fazer um taco assim vou botar o começo de gol vou ter o começo de gol o começo quase eu cair um pouquinho de ovo cuidado esses feitos estão muito feitos para pular cuidado 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 Então vou ter um pouquinho aqui em baixo, a capa não puxa muito, vou ver se aqui é Eu fiz uma pica de diamante, eu fiz uma pica, eu fiz uma cadeia na terra, a parte 2 de diamante. Não tem graça, eu vou fazer uma cadeia na terra. Falsam a cadeia na terra. Falsam o noites, eu fiz uma cadeia. Vamos? Não tinha nada. Peguei uma ferramenta de diamante. E aí Ah, já aqueceu mais Vamos lá. Ontem peguei bastante pedaço. Achei a peda antes. Eu me deridei e não consegui dormir. Não consegui dormir na pedaço. Vou achar uma foto aqui. Vou colocar uma vaca. Vou colocar uma ferramenta. De vaca, de maniquete. Achei o carro aqui. Olha aqui. Isso aqui não. Tá cedo. Tá. Não tem como. Isso mesmo eu tô da caverna mesmo. Eu não tô vendo nada do escuridão. Eu não tô da peta aqui. Tá escrito também do escuridão embaixo na caverna. Eu não tô vendo nada. Não tem como. Mas eu não tô vendo nada. Você tá vendo nada. Tá escrito também do escuridão. Agora eu vou colocar uma frase aqui. Mafeu do escuridão. Eu não tô vendo nada. Aqui está aqui. Mafeu do escuridão. Mafeu do escuridão. eu vou jogar uma maniquete de 30 segundos E aí E aí Opa, opa, esta dificilizada a minha casa. Não pode usar este aparelhinho. Não pode usar este aparelhinho. Não, 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 não. Oba, este gato me deixou, ó. Vamos lá, estamos lá atrás. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. e aí da já apareceu um pouco aqui peguei uma decente eu peguei uma decente eu peguei uma decente eu peguei uma decente eu peguei uma decente e não é para botar o canal tô fazendo botar um tapete no canal e aí a o o o o o Vamos lá. 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 Não é melinda. Eu estou fazendo uma melinda de escola. Vamos lá. 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 Acho eu gostei de ouvir esse aqui. Esse aqui é um foto do pia. Depois do pia, então, só do pia. Vamos fazer o tostinho da elfa aqui. Vamos botar para baixo. vou jogar aqui já cresceu mais agora vou botar as tochas aqui então vou colocar aqui vou fazer as tochas vou botar uma tocha que é em casa então vou guardar os tipos aqui e outros mais madrinha só guardar uns vídeos vou gostar mais madrinha só guardar uns vídeos até acabar fiz uma bota de couro vou guardar a capa e aí e aí e aí vou guardar essas carnes aqui usando isso coisa doida deixa eu amar agora vou usar uma carne e aí 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 vou fazer as tochas para mim lupa aí deu mais tocha para mim opa posso plantar as águas aqui vou botar aqui acerto aqui para plantar isso aqui vou plantar tá certo e aí 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 esse aqui tá cheio de tochas vizinho aí eu tenho que colocar a tocha é esse, mano pra botar aqui mas o que exige, vou jogar a maniquete em 40 segundos mesmo vizinho aí, olha o tigo que aquecendo mais, mano tá dando mais frigo mano do céu os tigos estão aquecendo mais os tigos estão aquecendo mais os tigos estão aquecendo mais meu Deus do céu Jesus do céu o que é que tem esse coisidão aqui, tá guardiã, guardiã guardiã, guardiã guardiã, guardiã guardiã, guardiã 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 tá cheio de cois não dá pra estar aqui tem que fazer um barco não dá pra comer ah tá bom, eu sou atentor não dá pra ficar aqui esse estivo está muito fraco tem que aumentar a força do estivo mano, eu voltei pra começo eu voltei pra começo acho que o Steve não sabe pular está muito fraco tem que aumentar a força do Steve tá bomOU já consertei тот no começo em que a gente desce não dá pra membros é effective já consertei Pronto. Acho que tô aqui na semente. Não dá pra funcionar no pacu, não. Acho que é melhor eu consertar um pacu. Vou botar só um espaço agora. Olha. Aí. Vou botar meu sozinho pra cá aqui. Ai, eu vou chegar até 40 segundos. Ai. Acho que não dá pra passar o pacu, não. Tá difícil. Acho melhor eu consertar o pacu. Pronto. Tá certo. Eu precisaria ter a estrada. Só se queira. Um quilo de cem. Pronto. Não precisa passar. Acho melhor eu consertar o pacu. Acho que não tá funcionando assim, não. Tá muito fraco. Tem que aumentar o pacu, pra deixar muito forte. Não, não faz o pacu mais. Vou botar o pacu. Outro e-mail que se estrae aqui. Não sei o que é. Outro e-mail que se estrae aqui. Outro e-mail que se estrae aqui. vamos encontrar o pacu vamos encontrar um pacu isso foi mais alto vamos conseguir um pacu isso aqui é spooky olha o que era chover Pronto, já comei aí, eu cortei aqui a Mega Ponte Pissegui. Eita, cuidado, 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 já consentei para a cruz, filho, vamos lá, Pronto, já chega aqui, chega de chegar até a caça, agora vamos botar para a casa superterrânea, eu vou pular na casa, está na construção, eu fiz aqui a caça, opa, já cresceu mãe, eu fiz uma olhada de cana de suco, opa, está muito mais tarde, eu vou, ué, por que a gente disse que não vai ser mais, eu peguei o quarto de cana, ah não galera, eu quis botar essa tocha naquela casa antes, ai, não sei chegar, já cheguei a cansa antes, vou jogar o Minecraft em um dos anos, vou jogar até 40 segundos, então vou deixar aquela ponte, está dando certo, então já estou indo até o topo, eita, cuidado, cuidado, não esquece de botar uma tocha aqui, não esquece o tempo, vamos ver se eu morro, estou, eu não esqueço de botar uma tocha aqui, não vou deixar para cada meia, então eu vou deixar para baixo não vou deixar para baixo, não a gente me fechou já, não tô aqui, acho que não tá aí, de dentro, eu já acustei tem um papel, agora tá muito forte, só vai ter uma punta, então, agora falta esse, aí e aí e aí e aí e aí e aí deixa aí em 40 segundos E se você gostar deste jogo 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 Tchau!